Dança, dança Dança, dança Dança, dança Dança Com certeza que as é a primeira E quando volta, não seja trazendo assim Pensei de embora, que o tempo não espera por vir E se derrubou, se perde por eu sorrir Por isso eu te ligo, sem mim Sem mim, sem mim Sem mim Sem mim Sem mim, sem mim Não quero ser mais um maridão Não quero ser mais um maridão Sem mim, sem mim Vem para o que você tem uma tradição Sem mim Sem mim Sem mim Sem mim Vem para o que você tem uma tradição Toda a gente jogando Até o Chulima, até o Chulima, tudo na vida rima, se prestar a prisão Até o Chulima, até o Chulima, tudo na vida rima, se prestar a prisão Eu vivo pra viver, não perdas tempo, não chupa em mão Eu vivo pra viver, me falo na vida, segunda lição Eu vivo pra viver, não perdas tempo, não chupa em mão Eu vivo pra viver, me falo na vida, se prestar a prisão Até o Chulima, até o Chulima, tudo na vida rima, se prestar a prisão Até o Chulima, até o Chulima, tudo na vida rima, se prestar a prisão Até o Chulima, até o Chulima, tudo na vida rima, se prestar a prisão Até o Chulima, até o Chulima, tudo na vida rima, se prestar a prisão Até o Chulima, até o Chulima, tudo na vida rima, se prestar a prisão Na tal shulima, na tal shulima Du une vida vemos, em un super Export канал T.O.K.V. Música